Mas agora chega de enrolação e vamos ao Bending Box. Legal, vai caramba. Eu vou fechar um pouquinho aqui, vocês me perdoem, mas vou ter que abrir o Bending Box. Isso. Está aqui, o meu programa é aberto. O meu já abre desta maneira, tá? Normalmente abrem todos assim, né? O meu já, como ele tem uma memória, né? Quando você fecha, ele abre como você deixou ele aberto a última vez, né? Então, muitas vezes eu uso o mixer, né? Aqui do lado. Então, vamos ao que interessa. O Bending Box abre desta maneira. Esse programa foi uma revolução. Porque antigamente, você, para fazer uma música, uma backing track, Você tinha aqueles gravadores de rolo, né? E era uma coisa impossível, né? Você tinha que botar um instrumento após o outro, não sei o que. Depois o gravador de rolo passou para as DAOs, né? Que são essas ferramentas assim, né? As Digital Audio Workstation, que são essas aqui, por exemplo, é uma. A Reaper. Que talvez alguns de vocês conheçam, né? E aí, você tinha as tracks aqui, que era a mesma coisa que o rolo, né? Aí, você grava um canal após o outro, todos os instrumentos. E cada instrumentista se alterna para poder gravar a parte para a backing track ficar pronta. Assim, na melhor das hipóteses, que a gente tinha conseguido é isso. Mas o Bending Box, já desde 1990, ele conseguia fazer isso. Tudo bem, que na época só trabalhava com MIDI. Mas quem tivesse os bons samplers, assim, conectados, os bons expanders, chamava-se, né? E aqueles synth virtuais, synth virtuais não, synth reais, né? Que eram físicos mesmo, conectados via MIDI nas suas placas de saída do computador. Gente, você fazia, já fazia umas coisas bem sinistras naquela época, entendeu? Bem sinistras, controlados, tudo controlado pelo MIDI. Era um programa completamente MIDI. Os áudios começaram a surgir anos depois, assim, né? Mas mesmo assim, já adiantava demais o trabalho. Hoje em dia, então, virou um paraíso, um passeio. Como é que eu vou dizer, assim? Uma coisa, assim, louquíssima. Você digita, a técnica é sempre a mesma, a tecnologia é sempre a mesma. Você digita os acordes aqui, escolhe o tom, por exemplo, vamos dizer Dó, né? Escolhe o tom, você digita os acordes. Vou botar uns acordes, assim, um pouquinho mais sofisticados, né? Vamos ver. Uma coisa, aí você copia os acordes, né? Isso é todo o trabalho que você tem. Copia de novo os acordes, todo esse bloco aqui, né? Depois faz uma parte B da tua backing track, né? Suponhamos. Aí vai para... Vamos continuar com esses fases maiores com sétima, né? E... Gente, estou botando qualquer coisa, tá? O que me vem na cabeça, eu estou botando. Então, não se preocupe, tá? Se não ficar bonito, é só para mostrar para vocês, tá? Pronto. 32 compassos, que já estava definido ali, né? 32, poderia ser 16, poderia ser 12, qualquer tamanho que vocês queiram, tá? Aqui tem as repetições. Eu quero três repetições. É bom para você estudar, por exemplo, se você quer estudar essa progressão harmônica, ou quer dar para o seu aluno estudar, ou se você precisa de uma progressão harmônica só de quatro compassos, enfim, para o seu aluno estudar. Enfim, aqui vou mostrar para vocês como se constrói uma backing track genérica em questão de poucos cliques, né? Então, deixando tudo basicamente do jeito que está, a velocidade do jeito que está, o estilo, vamos para o estilo, só porque eu estou querendo ser sofisticado que eu vou partir para a troca de estilo, entendeu? Vamos lá, vou trocar o estilo, tá? Vou botar um jazz com guitarra, guitarra, baixa e bateria, que é uma formação de trio que eu adoro, assim, né? E vamos ver o que vai sair. Vamos até botar um título aqui. Back in track. É bom a gente botar o título aqui, porque se eu for salvar, inclusive eu vou salvar aqui, por que não, né? Porque eu não posso perder essa música, né? Vou deixar back in track e vou deixar ela ali. No meu desktop. Então, play nela. Pronto, a música está feita, gente. Pronto, a música está feita, gente. Pronto, a música está feita, gente. Olha a qualidade profissional Vocês vão me dizer assim que Tem alguém que duvida que tem gente tocando aí É uma máquina tocando Não, é gente tocando É gente tocando aí Entendeu? Cada uma dessas tracks Essa guitarra aqui está toda gravada E está sendo usada ali Para um guitarrista profissional de alto gabarito O baixista fez a mesma coisa Gravou todos esses acordes E você está usando a gravação dele E a bateria também Ou seja, o que o Bandbox fez aqui? Ele juntou as gravações dos três Com essa sequência harmônica Com esse andamento Empacotou e entregou para você Baseado no algoritmo lá Que ele usa lá de inteligência artificial dele É isso aí Se eu mudar de estilo O que vai acontecer? Os acordes estão lá do mesmo jeito Já tem uma outra backing track agora Se eu mudasse de tom também Ele já está usando outros músicos agora Era assim que eles estão lá do mesmo jeito Eu não queria ficar aqui Eu estou fazendo isso aí E aí E aí Você está entendendo a pressão do negócio? Você está vendo a pressão do negócio? Eu não estou mexendo em nenhum parâmetro. Estou deixando do jeito que está. Simplesmente mudando o estilo. Já faz um estrago desgraçado. Vamos ver o outro aqui. Vou pegar o outro. Estou mantendo o mesmo tom. Só estou mudando o estilo. Já tem duas back-in-track prontas. Duas back-in-track prontas. Agora eu criei a terceira. Só simplesmente mudando o estilo. E aí? Vamos tentar outro. Agora os estilos estão vindo tudo com solo. A maioria está vindo com solo. Não é a maioria não, mas tem muitos com solo. Quarta back-in-track que eu estou fazendo aqui. Se você não precisar de solo. Por exemplo, se você usar esse. Esse aqui, por exemplo, tem solo. Mas tem uma... Tem um background de... Os socos, né? Olha só lá, solo e violão. Olha que qualidade de gravação, gente. Escuta esse baixo, gente. Pelo amor de Deus. Tudo está captando com dois microfones. Está pegando aqui com dois microfones e mais o captador. São gravados com dois microfones. Um na boca, nos Fs. Um na escala. E o captador também. Está entendendo, gente? Qualidade da coisa. E o sax alto de background. Junto com o sax tenor aqui. Gente, fala sério, né? Está bom pra caramba. Entendeu? E aí o que acontece? Aí vocês querem fazer uma produção profissa, digamos assim, né? E aí vocês precisam depois levar pro estúdio. Tá. Esse daqui não dá pra você levar debaixo do braço. Pode até levar o laptop debaixo do braço. Conecta no estúdio do cara e vai mexendo por aqui. Fazendo a mixagem por aqui. Mas o ideal é usar... Aí é... E que é interessante é usar o plugin do Beninbox. Que é uma ferramenta. Agora, se você... Eu vou mostrar daqui a pouco. Se você está satisfeito com esse daqui. Esse é o backing track que você quer. Você clica aqui em export song as audio file. Você exporta ele em mp3 aqui. Está vendo? Formado mp3. E bota os dois. Aquela batida tech. 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 Antes, né? Pra você, por exemplo, usar pra estudo. Depois você pode cortar. Faz o que você quiser com essa entrada. É só apertar em render. E botar um nome aqui na área de trabalho. Pra salvar. Olha só. A tua backing track de 3 minutos e 38. Que estão marcados aqui. Tá quase pronta. Tá aí sendo masterizada. Fazendo bounce. Pra ir pro mp3. Pra você mandar pra quem você quiser. Ou ter o arranjo. Pronto. Acabou. Tá aqui. Vamos ver ela. Vamos ver ela pelo... Media Player do Windows. Gente, tá demais. Tá demais o troço. Entendeu? Pronto. Fecha todas as janelas. Tá aqui a tua backing track ainda. Tá? Aí, por exemplo, você não gostou desse... Você quer mudar de tom. Pronto. Mudei. Sacou? Que facilidade. Que facilidade. O andamento também muda automaticamente também quando você muda o estilo, né? Vou fazer uma outra backing track aqui. Em Ré maior. E Ré maior. Ré maior. Olha o som desse baixo elétrico, gente. Se você contratar um músico aqui pra fazer essa linha de baixo aqui, gente, pra fazer uma linha de baixo dessa qualidade aqui, com esse som aqui, vocês vão pagar uma fortuna, uma fortuna! Tem um cara que vai ser topo de linha, já 20 anos, sei lá o que, pra gente ser topo de linha que eu vou fazer uma linha dessa. É a rádio batera aqui no Brasil que sabe fazer isso. É a rádio. É a rádio batera. Quanto vai te custar o Kiko Freitas pra fazer um negócio desse? Danças viradas! Que maravilha! Vai mais com um piano desse aqui elétrico, esse até sai pra fazer. Esse não é tão complicado. Mas já bota um solo, e aí? Vai só lá em cima desse aqui. Esse aqui também, só no clique, só áudio, áudio, esporte, song e áudio file. Pum, render e já tá pronto. Sacou? Mais uma back in track. Quantas back in track a gente já fez até agora? Cinco? Provavelmente. Cinco. Isso enquanto eu tô falando com vocês, que eu tivesse que fazer 50 back in track uma atrás da outra, e eu, obviamente, tivesse já digitado. O que demora mais é a digitação. Mas se eu tiver várias músicas já digitadas, eu baixo músicas já prontas, assim, até de outras, harmonia de outras músicas, você puxa pra cá, pra dentro, tá aí. Eu posso mandar ele fazer as harmonias também pra mim. Ainda tem esse recurso aí. Ele fazer as harmonias todas pra você, no estilo que você bem entender. Enfim, gente, isso daqui é o paraíso da terra dos músicos, você tá entendendo? E não é só uma questão de beleza, de simplicidade e tudo mais. Isso aqui é tempo, é dinheiro, tá entendendo? Isso é dinheiro que vocês estão economizando, isso é tempo que vocês estão economizando. Tá entendendo? Isso não tem valor, entendeu? Não tem preço que possa pagar isso daí. Então, pra mim, é... Sabe? É muito além do fato da diversão, entendeu? Quando eu enxerguei a primeira vez o Bandbox, eu enxerguei cifrões, entendeu? Na minha frente. Falei, caraca, isso aqui dá pra transformar em dinheiro. Isso aqui dá pra ganhar dinheiro com isso, entendeu? Logo de cara, pensei isso aí. Foi, fiz, logo montei meu estúdio. Quer dizer, o estúdio eu não montei em cima do Bandbox. Mas quando veio o Bandbox, realmente as possibilidades de trabalho se multiplicaram, entendeu? Enquanto eu passar um orçamento de 20 mil, 30 mil pra fazer um disco completo, eu baixei o meu orçamento pra 15, entendeu? Então... Você tá entendendo? Aí a clientela choveu, né? Foi muito mais fácil. Então... Enfim, isso aqui eu tô falando com os produtores, né? Tô falando, mas se você é professor de música, você quer se destacar como professor de música, criando coisas para os seus alunos, isso aqui é o programa pra você. Entendeu? Se você é estudante, quer aprender a tocar, esse é o programa pra você. Se você é DJ, não tem ideias, é compositor, não tem ideias de produções próprias, esse é o programa pra você. Ele vai te ajudar exatamente nesse tipo de coisa. Entendeu? Essa faceta que eu tô mostrando aqui, da backing track, é só uma das coisas que ele faz. É a coisa principal, sim. É a coisa que praticamente nasceu com essa ideia, né? Digitar meia dúzia de acordes, dá play e já sai pronto, sai tocando, entendeu? Já sai o arranjo pronto, né? E... E mais, né? Sim, só pra mostrar pra vocês. Esses aqui são áudios, tá vendo? Esse piano aqui é um áudio, essa bateria tá toda gravada em áudio. Esse synth tá gravado em áudio, esse baixo tá gravado em áudio. Entendeu? É, vocês podem falar, mas e a parte de escrita musical? Isso tá escrito em música também, aqui. Quer ver? Esse é o baixo, por exemplo, tá vendo? Tá falando a pintura, ele é de baixo aqui na clave de fá. Meu Deus! Tá aqui, tudo que o baixista tá tocando ali, aquele cara que ele tá... Como é que você conseguiria fazer uma coisa dessa? Sem pagar fortunas. Aí você contratou o... 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 Jamil Joani, sei lá, um baixista foda aí, pra fazer essa linha de baixo pra você. Você acha que vai ser mole você escrever a linha de baixo que ele fez, pra eventualmente depois passar pra outro baixista tocar? Cara, quanto você vai pagar pra você transcrever a linha de baixo do cara? Tá aqui a linha de baixo toda, inclusive mostrando aqui na tablatura aonde que ele tá tocando. E se você quiser mostrar aqui no instrumento também, ele vai estar mostrando aqui na... Na... No fretboard do instrumento. Tá me entendendo? Se eu der play aqui... Mostra pra você... Tão me entendendo, gente? Eu tô assim... Dando umas pinceladas pra você verem quanto que... É como... Só pra mensurar em termos de dinheiro quanto é que isso valeria, entendeu? Você ter isso na mão. É uma loucura, entendeu? O que que ele tá te entregando, sabe? É uma doideira. Não tem preço pra fazer isso. Isso eu tô mostrando na linha de baixo, entendeu? Qualquer intervenção também na linha de baixo que você quer fazer no áudio, se você quer selecionar um pedaço, trocar um pedaço, Se não esse aqui não gostei, troca essa notinha aqui, entendeu? Você vai fazer exatamente isso aqui, nota por nota. Vai fazer as modificações que você quiser, enfim. Gente, eu fico enlouquecido, entendeu? Porque eu, assim... Tô há 30 anos, não me espanta mais. Mas eu quando... Ainda hoje, quando eu vejo o que realmente ele faz, eu fico doidaço, cara. Fico doidaço. E aqui tá. Então, aí eu fiquei de mostrar pra vocês... Que o tempo tá indo, né? Fiquei de mostrar pra vocês a última parte que eu vou mostrar aqui. É como fazer pra usar essa base, né? Que eu salvei, né? Vamos salvar aqui, né? É, vou salvar com essa última... Essa última versão dessa base aqui em REC que eu fiz, tá? E eu vou usar ela dentro do meu Reaper. Vamos abrir o Reaper de novo. Vou até fechar o Beninbox, pra vocês verem que o Beninbox não está mais na parada. Eu abri o Reaper aqui. Projeto novo, zerado, projeto novo. O Reaper, gente, é que eu uso o Reaper. Porque eu me acostumei... O Reaper há muitos anos, assim... É uma ferramenta gratuita. Eu adorei, assim... Me identifiquei super bem, entendeu? Mas... Quem tem Pro Tools, gente... Quem... O plugin existe pra Pro Tools, igualzinho. Quem tem o Cubase... O plugin existe igualzinho pra Cubase, entendeu? Qualquer DAO que você use... Eu usei Cubase por anos, mas depois começou a ficar muito caro e aí eu passei pro Reaper. Que é tão bom quanto. Mas, assim... Quem tem Cubase pode trabalhar com o plugin do Cubase. Como é que eu aciono o plugin do Cubase? Eu abro aqui. Quem não conhece o Reaper não se liga muito nisso aqui, não. Porque isso aqui não é uma aula de Reaper. Na verdade, eu estou aqui pra te mostrar como é que ele se integra com os gravadores externos. Vamos chamar assim, né? As DAOs, né? Olha aqui. Band. Eu clico Band. E eu acho ele aqui. Pronto. Esse aqui é o meu Bending Box Plugin. Tá? O plugin externo do Bending Box. Vou até fechar ele aqui. Vou botar numa janela flutuante. Pronto. Pra ele ficar mais pequeno. Porque, assim, quando se trabalha com plugins grandes desse jeito assim, normalmente é sempre bom ter duas ou três telas, tá? Eu tenho duas aqui, mas não dá pra... Se eu botar fora dessa tela, vocês não vão ver mais. Então, eu vou apertar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu aperto do outro lado aqui. Talvez seja no meio. Vamos ver, senão eu vou ficar na frente. Tá vendo aqui a estrutura? Isso aqui é exatamente a cara do Bending Box, que vocês estão acostumados. Isso aqui é a cara do mixer do Bending Box, igual ao do lado, né? Você pode botar só o mixer ou só os acordes, né? Acordes cheat, como a gente chama, ou se nós os dois, tá? Basicamente é isso. Agora, vamos abrir aquela música que eu tava, que eu trabalhei, que eu salvei, né? A backing track. Tá aqui, tá vendo? Na área de trabalho. Pronto. Essa é a música já montada. Agora, eu poderia ter montado uma música diretamente aqui dentro? Sim, claro. Poderia ter montado essa música diretamente aqui. Eu poderia ter escrito, abrir aqui, né? Obviamente, um pouquinho mais ampliado aqui, dar uma esticada nesse daqui, né? Ampliado, e eu saía escrevendo acorde por acorde, exatamente do jeito que eu tava fazendo no Bending Box. Tá entendendo? É... Qual é a vantagem? É que você, quando acostuma a trabalhar com plugin, a maioria das... A maioria, assim, bastante coisas que você faz lá dentro do Bending Box. Óbvio, o Bending Box é muito mais sofisticado lá dentro. Mas, bastante coisas do Bending Box você pode fazer diretamente aqui. Você jogou um acorde aqui que você não gostou. E pé... Não, é só maior, eu tenho que trocar para o outro acorde. Não gostei. Vou botar um só menor aqui, entendeu? E aí, nesse ponto aqui, vai ser um só menor. Quando você vai jogar pra cá, pra dentro do Reaper, ele vai ser um só menor naquele ponto ali. Você tá entendendo? E... E aí, abri o plugin, né? Agora, o que que eu vou fazer? O próximo passo... Deixa eu voltar pro só maior, porque... Senão, vai dar um... Um... Xabu feio aqui. Então, vamos lá. E aí, o próximo passo é gerar... Generate, né? Se diz em inglês, seria gerar as minhas Realtracks. Ou seja, aquelas Realtracks que estavam lá dentro, ele vai gerar pra mim. Uma coisa que eu tenho que fazer, antes de mais nada, é botar 150 aqui, porque é o tempo que, pra ficar sincronizado com o meu Bending Box, o Reaper tem que estar sincronizado com o Bending Box, tá? Esse é um detalhezinho importante. Até ele sinaliza aqui, tá sempre... tem um troço amarelo piscando ali. Pronto, já foi a renderização com uma música curta, dois minutos e pouco, foi super rápido. Pode demorar mais, tá? E aí, já parte automaticamente. Nós não queremos isso. Então, o que que eu vou fazer? Abro a minha Track Table, que é essa aqui que me interessa. A esse ponto, ó... Pego esse botão All... Eu tô demorando assim porque tô explicando, tá gente? Isso aí eu faço em três segundos esse trabalho aqui. Pronto, tá aí a minha Backing Track. Exatamente o que tava tocando aqui no Bending Box, agora está aqui dentro do Reaper. Vocês podem ver. Eu dou play aqui no Bending Box. É como se fosse o Bending Box. Eu dou play aqui. Agora eu quero mostrar o meu som de guitarras. Deu pra entender, gente? Bota o efeito... Aí vocês botam os efeitos que vocês quiserem em cada uma das Track. As Track estão todas abertas, separadas aqui pra vocês. De cada instrumento. Baixo, bateria, piano e synth. Que eram os instrumentos que estavam dentro da minha sessão original lá. E aqui vão entrar os instrumentos mais que vocês querem fazer. Aí a produção é com vocês. Aí é produção musical. Aí é com vocês. Vocês e o seu cliente. Seu cliente vai querer botar uma voz. Ou ele querer fazer um sax. Ou ele querer botar o que ele quiser. Ah, mas eu preciso de um solo. Vai lá no Bending Box. Monta o solo. E porta... E porta pra cá. E traz pra cá. Um solo de sax. Um solo de guitarra. O que você precisar botar depois. Você ainda pode botar. Entendeu? De que é um mês. Precisa... Pô! O cliente agora precisou de um solo no terceiro, quarto e quinto compasso da música. Não sei o que. Vai lá e faz. Precisou de um backing vocal. Vai lá no Bending Box. Faz e joga pra cá. Entendeu? E esse é o poderio. Esse é o poderio. Assim, o poderio. Esse é um pequeno, assim, aspecto do poderio desse programa. Tá? Enfim. Isso tudo pra depois, nessa altura do campeonato, eu mostrar pra vocês que... Que... Não tenho mais como falar nada aqui. A minha apresentação me impede de falar mais nada. O que eu consigo entregar nesse curto espaço de tempo, tá gente? A gente ficaria vários dias aqui. Se eu tivesse que falar tudo que esse Bending Box pode fazer. Entendeu? É... É... É impressionante. É uma coisa muito grande. Muito grande. Então... É assim... O meu... O meu propósito aqui, nesse... Nesse dia, hoje... É que... Pra você que quer dar um passo à frente, assim... Quer dar um passo mais adiante. Se aprofundar realmente no que o Bending Box pode fazer. Pode te oferecer. O que que ele pode te... 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 Te dar em termos de economia. Em termos de... É... De ganho. Entendeu? Em termos de economia de tempos. Economia de dinheiro. Em termos de ganho de dinheiro, né? Aí, se você quer se aprofundar... Eu tenho uma oferta. Hoje, tenho uma oferta pra você. Finalmente, depois de uma luta grande, consegui finalizar. Essa oferta é o curso completo de Bending Box. Tá? É um curso completíssimo. No qual você vai começar a... Do zero, assim, desses elementos iniciais. Realmente, como se digita uma música rapidamente. Como se faz isso, aquilo. Até chegar às coisas mais avançadas. Entendeu? O curso é grande. É sério e profundo. Eu consegui colocar tudo lá dentro. Ele é dividido em 10 módulos, por enquanto. Que eu estou expandindo ele. E 5... Mais de 50 aulas. Estamos já em 55, 56 aulas. Eu vou... Vou chegar... Eu vou chegar a umas 100 aulas aí. Porque... É... Eu não paro de produzir conteúdo desse curso. Entendeu? Porque... Sempre... Tem novidades, evidentemente, das versões mais atuais. Toda vez que ele lança uma versão de cada ano. Tem umas novidades grandes. Então... Eu estou acrescentando sempre essas novidades. É... No curso. É como se fosse um curso eterno. Ele vai... Sendo construído assim, né? Mas enfim. Com o que tem aqui dentro. Vocês vão saber o que eu sei. Porque lá dentro do curso. O que que eu fiz? Eu... Como não sou revendedor do curso. E nem pretendo ser tão cedo. É... Eu... Eu aponto assim. Mostro pra vocês realmente os defeitos do programa. E ele tem defeitos. Como o Photoshop. Como todos esses programas aí. Tem alguns bugzinhos. Entendeu? E aí eu não fico lá cortando a aula. Porque tem bug do programa. Eu mostro mesmo. Eu mostro onde tem bug. E mostro como eu contorno esse bug. Entendeu? Então... É importante. Eu mostro as limitações também. Eu falo... Cara, gente. Isso aqui não dá pra fazer. Tem coisas que realmente... Nas minúcias mais minuciosas. Tem coisas assim que aos 100% você não consegue chegar. Você consegue chegar aos 80, aos 90. Nas coisas extremamente minuciosas, né? Mas enfim. Se você usa profissionalmente. E você usa de forma profissional. Pra... Pra... Depois entregar pra... Pra cliente. Você sempre tem a... 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 O recurso final. Que vocês vão fazer os ajustes no Reaper. Numa... Um Cubase. Numa... É... No Pro Tools da vida. Entendeu? Onde você vai fazer os ajustes finos realmente. Do que você precisa entregar pro cliente. Às vezes até botar mal no instrumento. Por que não, né? Se precisar, né? Uma vez pelo menos, né? Você pode fazer uma produção de um disco inteiro. Sem botar mal no instrumento. Isso eu te garanto. Mas se o cliente é um pouco caviloso. Entendeu? Chega lá... Mas esse baixo podia ser... A nota não podia ser aquela outra. Não sei o que. Exatamente aquela. Tá. Aí você vai ter que botar mal no instrumento. Naquele ponto ali. Mas enfim, gente. É... É... É 99% que vocês vão fazer. Tudo sem botar mal no instrumento. Então nesse curso vai apresentar músicas. Back in track. Refinar arranjos. Como eu tava falando. Editar partituras. Que aqui tive pouca oportunidade de falar. Mas... É... Vocês podem fazer partitura pra todos os instrumentos. Todos os tipos. Se você tiver que entregar um arranjo pronto pro naipe de saxofones. É só clicar em mails e cliques sem botar a mão. O arranjo já vem pronto. Você quer fazer um arranjo pra violinos. Quarteto de cordas. Já vem tudo pronto. Você quer... Quer entregar pros seus músicos da sua banda. As partituras individuais. Que não sejam só aquelas cifras. Quer entregar uma partitura mais sofisticada. Pro piano. Você quer que o piano faça exatamente o que... O que o... O pianista do Band in Box fez. Entrega a partitura inteira pro pianista. Entendeu? Enfim. Cara... As coisas são... São muitas. Eu não vou conseguir falar sobre... Sobre isso só numa... Nesta... Nesta pequena live. Tá? Como falei gente. Isso aqui. Vocês vão usar benefício próprio. Vocês podem ganhar dinheiro. Produzindo música pra terceiros. Igual eu fazia nos anos 90. Fiz até os anos 2000 praticamente. Trabalhei com isso. Ganhei dinheiro com isso. E... Fazendo esse tipo de trabalho. Com estúdio de gravação. Então... Depois como eu falei pra vocês. Parti pra... Pra área de cinema. Então foi uma... Tipo uma... Uma década que meio que me afastei do Band in Box. Aí depois voltei a pegar. Ele firme e forte. Quando retomei o mercado musical. É... Tanto com o musical vivo. Que tocava assim... Na noite né. Nos bares assim. É... Usando o Band in Box. Como ferramenta de acompanhamento. Em vez de usar as... As backing tracks prontas lá da Play. Eu usava o Band in Box. Uma coisa mais dinâmica. Entendeu? Se eu tivesse... Tinha que abaixar a velocidade. Aumentar a velocidade. Trocar de tom. Pro cantor que vinha fazer uma card. E coisas e tal. Fazia tudo... Na hora. Eu usava sempre o meu laptop do lado. E fiz isso por anos né. E aí depois comecei a usar essa ferramenta como... Como... Compositor e professor de música. Compositor e professor de música. Produtores musicais. E tudo aí. Muito mais do que isso tá. Isso aqui a gente resumiu em poucos né. E aí a grande pergunta agora é essa. Quanto vai custar o curso né. Se ele vai me trazer tantos benefícios em termos de dinheiro. Tanto de economia que eu vou fazer. Quanto em termos de ganhar dinheiro com ele. Então ele deve ser uma fortuna né. Tipo... Esses cursos de... Finanças né. Que... Fazem ganhar dinheiro então custam caros né. Mas não é assim cara. Antes disso. Vocês... Tem uma ideia mais ou menos de quanto custa fazer uma música no estúdio. Produzir uma música no estúdio. É. Eu fiz uns levantamentos atualmente. Tá na faixa de uns mil reais. Mil reais. Isso assim na sorte. Porque agora se nem conseguiria. Porque se você mesmo arrebanhasse um baixista. Um baterista. Um tecladista. Um guitarrista. Para entrar no estúdio com você agora. Para fazer uma música. Talvez eles não vão. Por causa da situação que a gente está passando agora. Então ainda tem essa dificuldade né. Mas as vezes dependendo do tipo de música que você precisa. Pode custar mais. Ou se você quer uma coisa realmente nas coxas. Pode custar até menos. Mas assim. Em média é isso daí. Entendeu. Em média se fazer uma música é isso. Então se você. Calculando básicas. Se você fizer cinco músicas. Que a metade de um CD. Vai acabar gastando cinco mil. Dez mil. Se você for fazer o CD inteiro. Enfim. É por aí cara. Por aí. São uns valorzinhos interessantes. Entendeu. Que dá para economizar assim. Nesta área né. Na área que a gente estava falando agora. De back in track né. Ok. Não sei se você está dando para entender. E que que vocês vão pagar no curso completo de Mindbox. Apenas doze vezes de noventa e sete reais. Doventa e sete vírgula catorze. Para ser preciso. Eu acho uma. Um achado. Uma bagatela realmente. Pela. Pelo benefício que te traz. É ridículo este preço. Mas enfim. E este é o único curso atualizado que existe no Brasil. Então. Considerem bem esta oportunidade. Porque não tem outro curso. Nem os americanos assim. Eles oferecem este curso. Ele tem umas aulas avulsas lá. Mas não tem curso assim. O que eles têm. Algumas aulas solta que eles têm lá. Os fabricantes. Digamos assim. São. São em inglês né. Bem. Bem. Complicadinho. Isso aqui é tudo em português. E. Sobretudo. A coisa. A grande diferença. Que eu sempre fiz. Isto daí cara. Eu não sou marketer do Mindbox. Ou seja. Eu não estou querendo vender este programa. Então. Aonde ele. Pisa. Na. 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 Funciona. Não adianta você querer fazer isso. Eu falo mesmo. Entendeu. Então. É um curso bem real. Com a mal na massa. Vocês vão ver as coisas realmente acontecendo. Do jeito que acontecem. E as soluções. Tiradas ali na hora. Entendeu. De quem está. Trabalhando este programa. Há 30 anos. Conhece ele. Praticamente. É. Pelo avesso né. E aí. Tem essa coisa também. O interessante. Que você vai ter acesso vitalício. Se você entrar nessa primeira turma. Porque depois as outras turmas. Acho que não vai ser mais vitalício. Acho que vai durar só dois anos. Agora. Tem umas leis. Que estão mudando aí. Não estão deixando mais fazer vitalício. Enfim. Então. Esse daqui. Ainda é uma turma. Que a gente está oferecendo acesso vitalício. É interessante. Essa turma. Essa primeira turma né. E. Tem aquela velha história né. Se você não gostar do curso. Simplesmente quiser a devolução. Vai ter 15 dias de garantia. Para você experimentar. Se manda um e-mail para mim. Que eu devolvo. O seu dinheiro. Integramente. Aperta. Só apertar um botão lá no. Na Automart. Onde você. Na plataforma. Onde vocês vão assistir o curso. Que o dinheiro retorna automaticamente para vocês. Então. Aqui o risco. É só meu. Tá. Eu que posso perder. Somente eu. Eu posso perder. Nessa história. Você não perde nada. Tá bom. E a última coisa cara. Que eu queria falar para vocês. Que isso é uma oportunidade única. Porque. Eu não sei. Quando vou poder abrir uma turma dessa novamente. Porque. Tá. Eu não faço. Eu não. 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 Dou aula. Sou de Bandbox. Eu tenho cursos de outras coisas. Né. De. De guitarra. Tem cursos. Vários cursos diferentes. Então. Estou sempre dedicado a outras coisas. E às vezes. Para. Até chegar novamente. A lançar outra turma de Bandbox. Vai demorar. Então. Se liga. Que as inscrições vão fechar em poucos dias. Tá. Tem um link. Nessa descrição aqui desse vídeo. Para vocês irem lá direto. Para vocês poderem adquirir o curso. Tá. Antes. Que feche. Tá. São poucos dias. Agora não sei exatamente quantos dias são. Mas acho que. Deve ser uns. Quatro. Cinco dias. Que vai ficar aberta. As inscrições. Nesse negócio. No máximo. Ou até menos. Não sei direito. Tá. Gente. Basicamente. A minha apresentação. É. Essa. Tá. É. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Separar esses negócios aqui. Ver. Algumas coisas. Das principais mensagens da vez. Eu posso responder algumas questões aqui. Deixa eu ver aqui. Eu abri as mensagens. Deixa eu ver se abre um pouco mais aqui. E. Ok. Vamos ver. Nossa. Mas é muita coisa. Gente. Eu vou pegar algumas aqui. Pinsada. Que é muita coisa aqui. Tá. Cadê as perguntas? Aqui parece que estão discutindo uma questão aí. Você sabe onde eu acho o local para colocar o solo em partes da música? É. Cara. A coisa mais simples. Essa daqui. Ó. Deixa eu mostrar para você. Você tá. Você tá querendo colocar um solo em partes da música. Vamos primeiro colocar um solo. Né. É. Vou botar um solo de guitarra. Por que não? Né. Aí você pega. Real track. Isso aqui. Ó. Best solos. Né. E aí procura. A guitarra. Já tá escrito aqui. Vamos procurar aqui. O Brent Mason. Que eu gosto muito desse. Brent Mason. Generate. Aí ele tá gerando o solo. Né. Esse é o solo. Né. Interessante. Né. Vamos. Vamos levantar a música inteira. Né. É. 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 perfeito coisa muito fácil de fazer é óbvio que você pode fazer de várias maneiras você pode fazer aqui o solo guitarra tá aqui por exemplo auto audio editor você tira essa parte que não te interessa é só deixa aquilo que te interessa entendeu é peraí opa tem alguma coisa errada aqui mas vamos resolver vamos fazer vamos fazer de outra forma peraí e aí você lembra que eu falei antes do 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 plugin né então agora salvei a música esse salvamento que eu fiz já incluiu o solo guitarra do cara certo vamos lá no meu ripper tá bagunça está minha tela aqui tem muita coisa aberta vou abrir o nosso canal vou refazer super rápido que eu já fiz lá tá porque sem muita explicação que eu já expliquei tá aí vou abrir aqui a música novamente aquela que eu tinha e tá vendo agora apareceu solo isso tá vendo isso aqui brand mesmo solo isso aqui tá vendo então se eu tivesse a música ainda aqui não precisava fazer mas aqui eu vou ter que dar um gene leite novamente na música toda ficar pronta para poder arrastar track por track aqui mas se eu já tivesse as tracks todos aqui no ripper eu podia arrastar somente a guitarra que acrescentei nova agora entendeu eu não posso esquecer de botar 150 aqui vou pensar só umas questões tá gente porque senão não vou conseguir vai vai ficar muito longo aqui tá pronto tá tudo certo já partiu a tocação pronto aí agora pego as tracks todas bota aqui e me pede separado de separado de tracks sim separado de tracks agora sim vão ver que tem até o solo aqui né eu posso até de fechar isso daqui mas o solo tá aqui também guitar solo aqui tá então se eu dê play aqui vocês vão ver a música inteira então por exemplo você quer é nessa música aqui especificamente você precisa do solo só a partir daqui né né olha como é que é simples cara uma vez que você trouxe desse você precisa daqui até aqui do solo pronto aí por exemplo cantor e fez toda essa parte aqui e aqui é só a parte do solo pronto aí e aqui é a função de carro 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 E acabou o espaço do solo dele, aí eu volto o cantor, entendeu? Você vai poder regular isso daqui, o tamanho desse solo se não for muito grande, isso depende, mas esse é trabalho de vocês, né? Aí é trabalho de produção mesmo, né? Vai ser feito devagarzinho, entendeu? Ok, bom, bom, esse aqui, acho que eu respondi, áudio muito baixo, vixi, esse já foi, né? Piaba aperta aqui parado porque não consigo desistar a corda no compasso 3x4, pois é, compasso 3x4, né? Vamos ver qual é a solução que pode dar no compasso 3x4, compasso 4x4, vamos pegar um estilo 3x4, pronto, essa é a mesma música que a gente estava trabalhando agora, só que vai ser tocada em 3x4, né? Vamos botar essa aqui, tarna, não, qual é a solução aqui? Ah, não, já não tem mais solução aqui, né? Perfeito, mudei tudo, vamos ver como é que ela soa em 3x4, 90, isso, tá vendo? Então, por exemplo, botar mais uma corda no mesmo compasso, você pode, através desse Chord Settings aqui, tá vendo? Aí você pode botar um acorde no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Primeiro o acorde direto, no segundo o tempo, vou até fazer mais simples, porque senão não vai caber, né? Eita ferro, peraí, fechei aqui, Chord Settings, no segundo tempo eu vou botar Sol, no terceiro eu vou botar Mi menor, e no quarto, aí talvez não precise, porque são três, né? Vamos ver se funciona assim, eles têm um paliativo, né? Ele só tem a divisão para 4, mas vamos ver se funciona, E aí você viu que essa coisa não é uma ciência, sabe? Que você mais chá, né? É uma máquina que ela tem que resolver mil e dois problemas para cada um, tem que resolver um problema diferente. Espera aí, aí eu vou ter que dar um Porque senão não vai Começar Vamos escutar Eu vou encurtar aqui Para perceber, teve três acordes ali O cara arpejou, tudo bem, mas fez Estresse, Sol e Middle, para escutar integralmente os três acordes Se eu te respondi Agora, o problema é que Realmente o Bandbox não é uma ferramenta Não é uma ciência exata Vocês estão me entendendo? Que vai resolver todos os problemas do mundo Entendeu? A música é um mundo Então, você não tem como resolver Todos os problemas do mundo com um programa só Tanto é que, às vezes eu me apoio Para fazer os ajustes hiper finos Vou acabar me apoiando Numa DAO, entendeu? Mas assim Quando eu levo o meu trabalho Aí é questão de conhecimento de vocês Quanto mais vocês conhecem Melhor vai ser a vida de vocês Porque quanto menos trabalho você carregar Para DAO Mais fácil a vida de você vai se tornar Entendeu? Se você está fazendo uma produção de dez músicas Você tem que entregar essas dez músicas em dez dias Eu quero ver você ficar trabalhando na DAO Pegando pedacinho por pedacinho Arrastando Gravando por cima Ajeitando Cara, fica inviável Aí realmente Ganha dinheiro Entendeu? Você sai perdendo dinheiro Não ganhando Você tem que fazer o Bandbox Trabalhar para você ao máximo E para fazer isso Só conhece um jeito Conhecimento profundo da ferramenta Só assim que vocês vão conseguir Usar o Bandbox A favor de vocês Se é para bater cabeça Querendo fuçar Não sei o que Ah, vou no YouTube Eu vou ver essa aula Eu vou ver aquela outra Cara Tem que ter o curso Tem que ter O início, meio e fim Você tem que saber exatamente O que tem que aprender primeiro E não pode deixar nenhuma coisa passar Que você deixar uma pequenininha Um furinho passar Em algum lugar Quer dizer, perder uma aula Digamos assim Você vai carregar aquele buraco Aquele buraco vai crescendo Lá na frente Você não vai ter mais tamanho Entendeu? O troço vai virar enorme Entendeu? Você não pode perder O que eu estou colocando Dentro do curso É o meu conhecimento Total do programa Eu sempre fiz o programa Trabalhar para mim Eu fiz ele ralar para mim Para eu poder ganhar dinheiro com ele Entendeu? Para poder viver disso Sacou? Seja em shows Seja em shows Que eu fazia muito Seja em produções musicais Que eu fiz muito Usei ele muito E seja em aulas Que eu usei ele muito Também para isso Entendeu? Então Cara Não tem Não tem mágica Sabe? Ah, vou aprender De qualquer jeito Cara Não adianta De qualquer jeito Não vai funcionar Ele vai Só vão se aborrecer Entendeu? Saber o programa De qualquer jeito Só vão se aborrecer Porque aí vai chegar Um ponto Que você vai chegar Num beco sem saída Ih, caramba Como é que faz isso? Aí para Aí o que acontece? Falei para vocês Você leva o problema Lá para a DAO E aí acha que vai resolver lá Você fica horas de trabalho na DAO Horas para você conseguir alguma coisa Entendeu? Estou falando numa boa Para vocês, gente Porque isso aqui É o que eu vivi A vida inteira Entendeu? Eu estou dando Para vocês A solução A solução Para a vida musical De vocês Em todos os aspectos Seja qual músico Você for Entendeu? Fernando Letty Carvalho No início No 2.0 Eu levei 3 meses Para colocar 4 acordes Num compasso Até que resolvi Com o dicionário Como em inglês E virgo É o seu dicionário É o manual É Pois é O manual também ajuda Mas cara Não tem nada igual Um curso O manual é chato É um calhamaço Gigantesco Eu posso até Passar para vocês Se vocês quiserem Depois em PDF O manual Para quem Comprar o curso Vai levar o manual Em português Mas É um calhamaço Não vai ajudar Muita coisa Não O que ajuda Mesmo É vocês Verem Como é que Eu soluciono Os problemas Com a mão na massa Gente Eu estava o tempo Todo atrás Dessa Logo Marca Jura Eu nem vi Carlos está perguntando Acesso vitalício Atualizações Novo tópico E sobretudo Suporte vitalício Sim 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 Essa aqui Vamos dizer assim Quem Entra nessa turma Vai ter Esse tipo De benefício Está sempre Alimentando Não tem limite Então ele vai ficar Curtindo essas alimentações Todas Digamos assim Claro Os compressores Igualizadores Tranquilo Uma vez que está na Dow Gente Nadal Qualquer um de vocês Que já produziu Alguma coisa na Dow Sabe como fazer Esses são tracks Que você leva para lá Purinhas Aqui até Dentro do Banding Box Elas tem até efeitos Tem reverberos Se vocês veem aqui Está vendo Tem reverbero Tem Pan Até Até volume Você pode Chegar a mexer Alguma coisa aqui Agora Tem até plugin Você pode colocar Assim Se você quiser Até efeitos extras Você pode colocar aqui Eu não costumo fazer isso Não Prefiro fazer isso Lá na Dow Que é muito mais É É para isso Você está entendendo Cada macaco No seu galho O Banding Box Faz 99% Do trabalho De música Sim Mas não faz 100% Entendeu O resto Você vai fazer lá Sabe qual Ah sim Mas Ele escreve Partitura Para todo mundo Sim Para todos os instrumentos Perfeito Ah mas Eu preciso fazer O baixo Do violão Continuar Soando Enquanto A parte de cima Vai tocando Outras notas Isso o Band Box Não faz Entendeu Esse nível de sofisticação Que você encontra Num finale Ou num Sibelius Evidentemente Que dentro desse programa Você não vai ter Entendeu O lead sheet Dele É super fácil De escrever Super fácil De editar Mas é limitado Você está entendendo Agora Dá para entregar Partituras Para terceiros Mas perfeitamente Entendeu Perfeitamente Com que alta E semimínima Com que alta E semimínima Com tudo Entendeu Enfim Posso Posso dizer Que eu Eu concentro 90 Não vou dizer 99 95% Do meu trabalho Inteiro De música Tanto do ponto De vista Dos arranjos Quanto do ponto De vista Da profissão Que eu estou fazendo Agora Que é aquela De professor De música E tanto Do ponto De vista De produção Que a profissão Que eu fiz Por muitos Anos Tudo entreguei Na mão Do Band Box E ele me entregou Exatamente O que eu precisava De alguma Outra forma Você consegue Fazer Extrair O máximo Dele Para que realmente Você tenha Menos trabalho Possível Gente O negócio É ganhar dinheiro Não é trabalhar À toa Entendeu Fazer ele Trabalhar Para a gente E volto A repetir Para vocês Eu não me canso Ele só trabalha Para você Se você Dominar Ele Entendeu Se você não Dominar Vai ser mais Um software Que você usa No meio Dos 200 Que você tem Instalado No computador Entendeu Eu não tenho Nada instalado No computador Aqui Olha aqui Reaper Band Box Isso é que eu faço Música Com esses dois Mais nada O resto Que vocês estão Vendo aqui São programas De edição De vídeo Mais nada Os meus programas São estes Aqui Está dando para ver Está entendendo Isso significa O que Você está olhando Para o meu desktop Você está entendendo Aqui tem OBS Studio Que é um programa De transmissão Que estou usando ele Para fazer a transmissão live É isso que eu uso Entende Isso que está aqui No meu desktop Por que será Por que Porque o Band Inbox Me entrega O que eu preciso Entendeu Se eu não me entregasse O que eu preciso Eu estaria Teria 200 programas Aí Instalados Cada um fazendo Negócios diferentes Está entendendo Eu sou cansado De ver Sem gente Que tem isso Entendeu Faz um pedacinho Um programa Depois joga para o outro Não Entendeu Quando você conhece Muitos programas Diferente É isso que acontece A produção Zero Você não consegue Produzir No ritmo Profissional Para você Poder ganhar dinheiro Entendeu Cara Tinha vezes Eu falo para vocês Que eu estou Em sala de aula Eu preparava Uma base Para usar Em sala de aula Na hora Olhando para os olhos Do meu aluno Eu sabia Que ele precisava Daquele 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 Acorde Naquele Naquele Ritmo E eu já saia Enquanto estava Falando com ele Já saia Produzindo a base Para ele Para poder estudar Entendeu Cara Não tem Outro programa Que faz isso Não tem Não é possível Não é possível Dar um valor Menor Para que Não Não Acho que não 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 tem como fazer isso Usa A DAW Do Cakewalk É Cakewalk Também Tinha uma DAW Bonitinha Legalzinha Assim O Sonar Tinha uma DAW Também Enfim Tem várias DAWs Todas elas Tem plugin Disponível Tá Vem todas Vem plugin Para todas as Versões De De DAW Que vocês tiveram Instalado no computador De vocês Fique tranquilo Tem o BIAB Como eu trocar Pelo 21 Sem custo Não Não tem Você vai ter que pagar Uma taxazinha Lá De um Acho Passar para 21 Tem que ter uma taxa De uns 100 e poucos dólares Se eu não me engano Dá um Hoje em dia 100 e poucos dólares É uns 600 reais Mas É isso Que a gente Tá Tá acostumado Aqui no Brasil Não tem jeito Né É Alfredo Esses problemas Eu tô Eu tô Falando sobre isso Também lá Entendeu Tem problemas Que são muito Relativos A tua máquina A configuração De áudio Da tua máquina O tipo de placa Que você usa É muito individual Entendeu E não é um Plug and play Fior lá O botão E vai funcionar Nem como tudo No Windows Entendeu Você tem que Sacar um pouquinho De Windows Da parte de áudio De Windows A máquina De áudio Do Windows O tipo de placa Que você usa Entradas e saídas Pra você fazer A configuração De Direito Do Bandbox Agora A configuração De áudio Do Bandbox Ela é simples É realmente Simples Mas você Tem que conhecer Por detrás Do Windows Como funciona Entendeu Mas mesmo assim Dentro do curso Tem uma parte Que eu estou Explicando isso Também Fernando O curso é bom Por conta da troca De experiência E que já tem Estrada Sim É ótimo Pra quem tem Estrada Mas é ótimo Também Pra quem não Tem estrada Entendeu Por exemplo Você é estudante De música Você quer aprender A leitura A primeira vista Você nunca leu Você quer aprender Você toca guitarra Mas você nunca leu Música Cara Esse programa Para a leitura A primeira vista É uma maravilha Pra te ensinar Pra você Ser autodidata De leitura A primeira vista Por exemplo Pra você aprender Acordes Pra você Trocar os acordes No piano Na guitarra Você aprender Escalas Você não precisa Ser um Macaco velho Pra você usar ele Entendeu Ele te Te torna Um macaco velho Tá entendendo Ele te ajuda A se tornar Um macaco velho É hoje O programa Custa caro Samuel Por que? Por causa do dólar Entendeu Tem várias versões Depois vocês Podem entrar Na pg music Claro Vocês vão ver Tudo é na faixa De 200 300 dólares Entendeu Cento E poucos dólares Versão mais básica Mas isso tudo Vezes 5,5 Quintestrado Professor Sim Exatamente Ele Se você for professor Usar ele Poxa Aí é É uma maravilha Enfim É uma Puta de uma ferramenta Entendeu Dos dois sentidos Você dominar ela E usar ela A teu favor E ela Te ajudar A você se tornar Um músico melhor Então Ela funciona Nos dois sentidos Sabe Agora Quem é Quem é Um macaco velho De música Assim Que já Já conhece Bastante Já sabe Leitura Sabe Essas coisas Assim O programa É Sensacional Sensacional Tá Olha O mid O lance Do mid É Ele Assim De muitos anos Muitos anos Pra cá Ele começou A trabalhar Com áudio Entendeu Então O mid Ele ficou Um pouco Esquecido Não vou dizer Que não Funciona Funciona Assim Você pode Importar Mid Agora Nessa nova Versão 2021 Eles fizeram Até uma Um upgrade Pra importar Mid E dividir O mid Em vários Canais Que ele não Fazia Antes Pra tu Ter uma Idéia Até 2020 Você importava Uma música Em mid Que já Tá dividida Em vários Canais Ele jogava Tudo No mesmo Canal Agora Não Agora Cada Mid Vai entrar Numa Traca Diferente Entendeu Esse é Um avanço Mas Não é A vocação Não é Mais Foi colocado Em segundo plano Por ser Uma coisa Antiga Um Meio de comunicação Mais antigo Que se usa Cada vez Menos Então O negócio É áudio Sacou É áudio As pessoas Agora Tem um retorno Ao original A música Feita Feita É Por pessoas Entendeu Quem gosta De música Quem gosta Por exemplo De música Eletrônica Não tem jeito Também Ele é muito Bom pra isso Ele trabalha Muito bem Com música Eletrônica Que é DJ Vai se beneficiar Beça Tem muitos Ritmos De DJ Já prontos Aqui Muitos Estilos Pra DJ Vocês fazendo As suas próprias Produções Simplesmente Digitando Pocos acordes Ali Entendeu Produções Até complexas Dá pra fazer Mas enfim Ele De uma década Pra cá Mais ou menos Ele se dedicou Ao retorno Da música Como se fosse Na mão Dos próprios Artistas Então Contrataram Um monte De artistas Pra fazer Essas gravações E socar Esse programa De real tracks Que são Tracks reais Tocadas por músicos De verdade Entendeu Então A parte de midi Ficou um pouco Em segundo plano Funciona Funciona Sim Sim Exatamente Uma vez Que você exportou Pra DAO Você colocou Um contáguo Qualquer outro Cint Junto Com ele Você faz O que você quiser Para o ler Exatamente Peça Peça Pois é Cara Eu A bateria Porra Isso é uma Pergunta Boa Eu a bateria Sempre Pego Ela Inteira Pré-mixada Mas se você Quiser Peça Peça Me parece Que tem Agora Nessa versão Nova Tem essa Tem essa Possibilidade Boa Vou aprofundar Isso aqui Porque até então Não tinha Mas acho que Nessa versão 2021 Eles fizeram Essa possibilidade De você Puxar Um canal Para cada Uma das peças De bateria Como normalmente Deveria Que ser O Ripper É gratuito Na internet Só baixar Entra no site Da Ripper É baixa Compatível Todas Eu uso Um M-Audio Aqui Todas Funcionam A M-Audio Que inclusive Vem com o Pro Tools Eu tenho o Pro Tools Mas nunca usei Porque eu prefiro Muito mais O Ripper Essa coisa Da arquitetura Meia aberta Assim Um programa Gratuito Ele é muito Avançado Está sempre Com versões Novas Distribuído Muito bacana Mas todas As interfaces De áudio Funcionam Gente A hora Já passou Abundantemente Eu não posso Responder Mais perguntas Já passamos De uma hora E vinte Já A gente se fala Gente Então é isso As inscrições Estão abertas Vão fechar Em poucos dias Clique no link Abaixo Desse vídeo E garanta Sua vaga Agora Tá bom Gente Não vão se arrepender De jeito nenhum Vocês não vão se arrepender Jamais Esse troço É sinistro De bom É sinistro E quanto mais Vocês aprofundarem No curso Mais vocês vão ver A potência Que esta máquina Chamada Bandbox Tem na frente De vocês Não é um programa De brincadeira E não é por acaso Justamente Que ele está Trinta e um anos No mercado Trinta e um anos Tá bom Vejo vocês Na próxima Um beijo Para todos Gente